Vazio, este dumpster passou o caminhão, gente. Não tem nada. Que barbaridade. Não jogou nada interessante. Será que nesse saco não tem coisa? Eu acho que eu vou entrar aí pra ver, né? A gente só vai saber se olhar. Olha, olha. Meu Deus, cheguei aqui, mas pelo jeito cheguei tarde já. Cheio de saco rasgado. Será que tem alguma coisa aqui por baixo? Vamos ver, vamos ver. Vai que, né? Nunca se sabe. A gente precisou providenciar urgentemente uma garrinha. Urgentemente. Será que tem coisa aí? Vou dar uma fuçada, peraí. Olha aí, gente. Acho que não tem nada. Pelo jeito não tem nada. Olha aí. Só saco vazio. Que triste. Bora pro próximo. Pessoal, chegando aqui no dumpster, eu e minha companheira. Oi, gente. Olha aí, Brasil. Tem coisa. Tá cheio, Agatha. Tá cheio. Vamos pular aí pra dentro. Tem coisa até lá atrás. Vamos não. Você vai. Olha que se eu quiser jogá-lo aqui aí dentro, eu te jogo aí dentro desse dumpster. Agatha, tá cheio de coisinhas. Que beleza. Bora, vamos pular. Vamos pular. Ui, ui, ui. Tá boa a imagem aí? Será que não tem que abrir? Será o... Olha aí, tem que abrir. Deixa eu abrir um pouquinho a imagem. Pera aí. Tá aí. Deixa eu jogar agora. Vou jogar agora de tarde, porque eu passei mais cedo aqui e não tinha nada. Eles jogam de noite pras pessoas e o que o caminhão passa de manhã cedo. Olha aí. Aqui é uma manta. Tá nova. Tem que ver se não tá rasgada lá em casa e a gente vê. Uma mantinha. Tapete. Aqui. Olha, semana passada a gente já tem um tapete. Uma caixa quebrada. Tua pá de lixo. Nossa. Só faltou uma caixinha pra nós colocar, né? Olha aqui. Tá cheio de coisa. Porta-retrato. Olha aí, tá quebradinho, mas aqui dá pra gente aproveitar. Tem caixinha. Olha isso. Um relógio. A gente precisa ver se ele tá funcionando. Tá funcionando. Tá funcionando um relógio da Apolo. Olha aí. Funcionando. E é daquela caixa. Vou pegar a caixa. Tá quebrada, né? A caixa. Tá. Vamos deixar a caixa. Olha isso. Tem uma coisa ali, mãe. Aonde? Ali é do lado da caixa que você jogou. Aqui? Ali, mãe. Do lado da... Olha isso. Tem colar. Colar não. Pulseira. Mas tá faltando os brincos, ó. Eles jogam fora que as pessoas pegam, ó. Não tá aqui, ó. Tá faltando os brincos. Alineia pra cá, pra mãe. Eu acho uma facola. Vai pegar pra não perder esses aí. Não, não, não. Eu vou cobrir. O que é isso aqui? Não é nada. Olha, bi. Ai, 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 ai. Abriu o negócio. O que é isso? Chá. Mel e gengibre. Ah, não. Vou levar pra mim experimentar esse chá. Eu quero pegar um saco, alguma coisa. Pra que eu passe essa coisa. Um saco, um sacão. Aí, ó. Tá furada essa. Tá furada. Parece assim. Um saco. Quando eu quero um saco, nunca aparece. Aqui, ó. Achei o saco. Aí, agora sim. Vou colocar aqui. Olha. Ah, isso aqui é da coberta, ó. Não precisa. Tem esse aqui. O negócio enche pneu. Aqui, ó. Nossa. O negócio enche pneu. Você sempre vai ir precisando disso daí? Aham. 12 dólares. Mas isso geralmente não testa. Vamos testar pra ver se vai funcionar. Um par de croques. Olha aí. Ah, mas esse aqui tá cortado, ó. Mas quem sabe dá pra arrumar. Será? Hum. Vamos levar pra ver se dá pra arrumar. É que eu tô sentindo um pernilão não me picar, sabia? É, eu vi ele. Ele tava querendo picar minha mão. Olha aí. Toma, vou te dar um presente. Ah, obrigada. R$ 5,99. Nossa, olha o muito. A quantidade de preço, ó. Vamos guardar esses preços, né? Se for colocar quando for vender na feira. Nossa. R$ 5,99. O que que é isso aqui? Olha aí, gente. Tá novo. Tá novo os negócios. Pra carro. Deu boa. Cheguei na hora, gente. Vou falar pra vocês que eu tenho sofrido aqui nesse dumpster. Tenho vindo de manhã, de tarde, de noite. Só não vim de madrugada. E hoje dei sorte. Ela tem até shampoo. Nossa, shampoo novinho. Shampoo da... Uou. Olha mais coisa. Olha aí. Tá cheio nem vou levar. Olha aí. Colar. Olha, muito bonito. Três colar. Só não levaram o colar porque ele tá amarrado ali, ó. Vamos ver se mais coisa. Aqui tá cheio. E olha aí. Olha aí. Brinquedinho. Um dinossauro. Só que tá faltando uma parte dele aqui, acho. Uma Barbie. Uma Barbie. Que bonito. Vai rasgar a embalagem. Tá faltando... Tipo sapato. Tá faltando um sapatinho. Pode ser que esteja aí. Vou colocar aqui na caixinha. Aqui não tem mais esse Luiz Vitão. Tá pensando que deve achar Luiz Vitão no lixo. Olha aí, Agatha. Uma coisa que você perde muito. Meia. Meia. Nossa, eu tô aceitando, viu? Tudo isso pra mim. De meia. Oh, bulosa. Zoiou a caixinha das escovas de dentro. Porque lá em casa eu mostro melhor pra vocês. Tá escuro, né? O negócio do alarme. Um monte de coisinha. Ah, babador. Olha isso aqui. Coisa de criança. Tá faltando, ó. Tem três. Tá faltando um. Dois. Tá faltando. Tem que ver se aqui não é nada. Embalagem. Olha aí. Olha aí quanta coisa. Tá muito rico. O que tem aqui? Ui, é bicho mesmo. Ui. É bicho. Eu acho que tem mais coisa. Olha aqui, ó. Olha aí. Uma madeira. É pra ter mais uma, hein? É pra ter mais uma. Ah, porque eu pego essa aqui já. Segura aí. Coloca aí no chão. Pra não perder. Daqui do celular pra mãe. Vamos dar uma mostrada aqui pro pessoal. Tá levando lá no carro? Leva. Leva lá pra mãe, por favor. Que eu vou com a luz do celular aqui. Porque de longe eu não enxergo você alumiando. Alumiando. Nossa. Vem interior do Paraná. Às vezes tem coisa perdida no fundo. Ali, ó. Ali, acho que tem coisa. Vamos ver. Eu vim nesse dumpster hoje. E passei. E não tinha nada. Eu passei de novo agora porque eu sou teimosa. E tem aqui nada. Nossa, que é lixo mesmo. Isufor. E se não tem a outra mamadeira aqui que tinha a tampinha. Pode ser. Ai, Agatha. Eu não sei porque que eu me assustei sabendo que você ia vir. Pera aqui ali. Acho que tem uma coisa. Segura aqui. Clarei bem pra mãe ali. Ai, tá molhado. Cuidado. Ai, tá molhado mesmo. Ai, eu peguei bem molhado. É, quando é chuva. Eu ficava meio enxerga aqui. Eu precisava transformar o inferno. É que eu nem imaginei que ia ser também, né? Deve, às vezes, lá no fim de quem fez. Aqui, acho que tem coisa. Na lixo. Ali tem uma sacola. Tem um charme vento. Aqui é o celular pra eu clarear. Ó, pra quem tava com saudade de vídeo de dumpster, eu vim de noite, hein? Eu vim de noite. Então, vocês me valorizam. Que eu tenho... Olha a sacolinha que tinha aqui agora. Nossa. Tá cheio. Vou pegar pra colocar essas cobertas ali. Aqui é a sacola. Pega também a sacola. Tem outra. Ó, pega. Vou colocar as coisas depois. Às vezes, assim, nessas sacolas, ele joga alguma coisa. Ui! Aqui embaixo, acho que não vai ter nada. Porque quando eu pentei um pouco de coisa, eles jogaram mais esse saco grande, só. Agora, já sei. Tem que vir de noite. Porque amanhã passa o dumpster. O dumpster. O caminhão cedo. E aí, eles jogam de noite pra ninguém vir pegar. Porque esse horário já são nove e pouco, já. Aí... Indignada você. Pois é, mano. Nossa, cara de indignação. Nossa. Eles são de sacanagem. Mas agora eu peguei. Não devia nem falar, né? O horário. Que moça. O povo vai mudar de horário pra vir também. Ai, ai. Mas eu não sou gananciosa. Todo mundo pode vir. Quem chegar primeiro, leva. Você não é gananciosa. Você é ambiciosa. É ruim isso? Não. É bom. Você tem ambição de achar as coisas. Ah, eu gosto de achar. Ah, eu sou insistente. E como é que chama? Insistente e positiva. Eu me considero isso. Nossa. O pulo. O pulo do gato. O pulo do gato. Mulher gato. Aí. Bora. Partiu. Pessoal. Pessoal. Outro dia. Já como vocês podem ver. Os passarinhos cantando. Estamos aqui no nosso cenário favorito. E com as coisas que a gente gosta de mostrar pra vocês. O vídeo mais queridinho aqui. Que todo mundo pede. Fala que tá com saudade. Mas vocês viram. Que eu tenho ido. Tenho me esforçado. E quando a gente acha. A gente grava com o maior prazer pra vocês. Vou mostrar tudinho agora. O que nós encontramos ontem. Foi muita sorte. Porque eu fui de manhã. Fui de tarde. Eu falei. Ah, quer saber? Vou arriscar. Chamei a Agatha. Vamos dar um pulinho lá no dumpster. E não é que tinha, gente. Então, tem que ir aí vendo os horários. Os melhores horários pra ir. Porque o negócio tá difícil. Sem falar que tem muita gente que faz. Sabe? O pessoal gosta. Assiste. E é uma adrenalina achar coisa no dumpster. Às vezes a pessoa nem grava. Mas ela vai pela adrenalina por encontrar. E realmente acha coisa boa. E dá pra reaproveitar, né? Se a pessoa não usa. Ela dá pra um vizinho. Pra um amigo. Enfim. É... Só o fato de você encontrar uma coisa boa. Já... Seu coração já libera ali. Não sei, gente. É uma sensação diferente. Achar coisas no dumpster é muito bom. Muito bom. Eu entendo porque vocês gostam tanto desse vídeo. Porque eu me pego, às vezes, assistindo vídeos de pessoas que eu sigo também de dumpster. Tem um casal americano que eu sigo. Que às vezes eu fico horas assistindo. Que eu amo. Às vezes eu vou dormir e fico assistindo. Mas é isso. Chega de papo e vamos pra o que interessa. Temos aqui na mesa, olha só. Essas são as coisinhas que a gente resgatou. Vou mostrar pra vocês. Olha só. Esse dinossauro. Olha. Ele mexe as mãozinhas. O dinossauro. Tem um outro negocinho aqui. Era pra ter alguma coisa que eu não sei o que é. Se é um carrinho, um bonequinho, enfim. Ah, era pra ter esse bonequinho aqui, ó. Olha, um bonequinho tipo Lego. E olha só. Não tem. Aí tem essa boneca que a caixa tá rasgada. Porque tá sumiu um sapatinho, ó. Mas dá pra tirar o sapatinho e sapato de bar... Pena. Que que é isso? Ah, o esquilo, gente. De novo. Toda vez acontece a mesma coisa com o esquilo. Aí tá sem o sapatinho. Ela tem uma pochetezinha aqui. E ela é a Barbie mais, assim, normal, né? Porque ela não é aquela Barbie muito magrinha, estilo passarela, olha. É a Barbie maiorzinha. Mais forte. Olha. Que legal, gente. Tem Barbie de todos os tipos, olha. Todos os tipos de Barbie. A colecionadora tem a Barbie cadeirante. Tem o Ken, ruiva, loira, morena, cabelo liso, cabelo cacheado. Eu acho muito legal. E olha, dentro desse organizador... Deixa eu mostrar o organizador primeiro, né? Olha que bonitinho que ele é. Meio amassadinho, mas tá inteiro, gente. Olha. Dá pra guardar coisa no banheiro. Eu achei bonito. Gostei. Gostei. Aí tem um relógio. O relógio tava funcionando... Tá funcionando ainda, ó. E é um relógio polo, gente. Olha isso. Que chique. Chique demais. Fica um pouquinho grande pra mim. A pulseira. Amei. Aqui tem algumas pulseiras, ó. A pulseira tá bonita. Deixa eu virar aqui minha fitinha. Pera aí. Nossa. Estragou ali, ó. Descolou. Mas dá pra usar assim, hein? Acho que é por isso que jogam fora, ó. Porque escapa, ó. Mas dá pra passar uma colinha se quiser. Porque eu achei ela bonitinha, ó. Muito fraquinha. Aí tem uma pulseira da Guess. Era um negócio com colar, gente, ó. Com colar. Você ficou como me confundo. Com um par de brinco. Olha que bonitinho. Tem uma chavinha, um cadeado, um negocinho escrito Guess. Um penduricalho e um coraçãozinho. Tá bonitinho, né? Tá bem lindinha essa pulseira. Vou colocando aqui dentro. Esse porta-retrato que provavelmente foi pra fora. Porque quebrou, ó. Jogaram fora porque ele quebrou. Mas ele tá muito bonitinho, olha. Muito lindinho ele. Aqui, colher de pau. De bambu, olha só. Várias colheres de bambu. Tem esse aqui pra mexer macarrão, eu acho. Essa daqui eu não sei porque que serve. Acho que é pra quebrar o espaguete. O cabo não é borracha, tá? É pintado. E aqui eu vi que tinha mais. Olha aqui. Mais. Aqui tá marcado, ó. Várias colheres. Mamadeira. Babadorzinho de criança, olha. Tem três. Dá até pra tirar desse negócio aqui pra ficar menos coisa. Olha. Era um, dois, três, quatro, era um... Aqui, ó. Tá escrito, ó. Cinco. Meia, que a Agatha falou que já é dela. Quantos par de meia será que tem aqui, gente? Deve tá faltando. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove pares. Dez. Dez. Onze. Dez. Doze. Dez. 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 Dezesseis. Dezessete pares de meia. Uau! É muita, muita, muita meia. E aqui temos o que a gente sempre encontra, que é esse suporte pra colocar no vidro. Olha. Acho que alguém devolveu, porque tá até meio sujinho aqui, ó. Ó. Às vezes a pessoa não sabe usar. Você tem que apertar aqui, ó, pra ele grudar. Vou testar pra colocar lá no meu vidro, que eu vivo perdendo o meu. O meu cai, depois eu fico lá pra baixo do banco, eu não acho. Olha. Um croquis. Só que esse daqui, não é usado, gente. Só que olha o que eles fizeram. Eles cortaram aqui, ó. Ficou feio, né? Que pena. Mas dá pra usar ainda, se quiser, ó. Dá pra colocar um lacinho aqui, ó. Se a criança quiser usar, dá pra usar ainda. Que pena. Uma pena, mas ainda dá pra usar se quiser. Três colares. Pegaram todos os brincos. Não conseguiram colar, porque, ó, o colar é amarrado, gente, ó. Olha aí. É amarradinho ali. Mas os brincos, o pessoal cata mesmo. Aqui, o pessoal pensa que não tem roubo. Tem muito roubo nas lojas. Infelizmente, tem gente que entra, pega, coloca no bolso, enche a sacola e sai. O alarme tocando, eles não estão nem aí. Lá pra Califórnia também tem muito roubo. Califórnia, Nova York, Flórida, tem muito roubo. Inclusive, agora, estão roubando as encomendas do Amazon. E também os carros. Deixou aberto? Eles passam abrindo, testando todos os carros. Se deixou aberto, tiver coisa dentro, tchau. Já era. Aqui também tem muita coisa errada, gente. Várias coisas erradas. Como em qualquer país, né? Como em qualquer país, tem gente que não presta. Mas, enfim, esse não é o caso. E olha, mais uma pulseira. Ah, essa aqui não cabe no meu braço, não. Meu braço é muito gordo pra essa pulseira. Várias etiquetas de preço, gente. Olha isso. Eu posso colocar essas etiquetas nos meus... Ah, não. Não é de colar. Falei que eu ia colocar nos meus vasos de flor. Não dá pra jogar fora. Esse negocinho aqui é de alguma coisa. Que eu não sei do que que é. O negocinho das escovas de dente. Isso daqui eu trouxe pra ver se não tá vencido. Mas, olha, é bem no saquinho. E tá dizendo que é... É mel e gengibre. Chá de mel e gengibre. E chá verde também. Só que eu tô pegando nele aqui. E é tipo um pozinho granulado. Sei lá. Então eu vou abrir depois pra ver como que é isso daqui. Ingredientes. Cana de açúcar, extrato de gengibre, chá verde e mel. Vamos ver depois. Esse aqui é o pacote, ó. Que tava aberto. R$3,99 custa esse chazinho. E a validade. Se tiver valendo, como tá no saquinho, dá pra experimentar, gente. Eu quero ver se é bom. Não tem a validade aqui. Depois eu procuro. Se tiver na validade, eu faço. Aqui tem esse da Brookstone. Que é um negócio pra encher pneu e bola, enfim. Que está aqui, ó. Alguém comprou, não gostou, não funcionou, ó. E a pessoa devolveu. Eu acho que é bom pra encher pneu de bicicleta também. Mas tá faltando os bicos, ó. E é pra conectar no carro. Eu já tenho mais um desse aqui, se eu não me engano. Se não é igual, esse aqui é parecido lá na garagem pra testar. A tampinha de mamadeira, mas tá faltando uma. Mais uma pulseira, olha. Ah, essa aqui serve em mim, ó. Olha que bonita. É bijuteria, gente. Usou um tempo, depois escurece. Mas quando é novo tá bonito. Tudo que é novo é bonito, né? Shampoo. Shampoo da Lowe. Cheiroso esse shampoo. Tá quase cheio. Acho que alguém comprou, não gostou e devolveu. Tá quase cheio o shampoo. Temos aqui, olha. Um lapazinho de lixo. Que era R$6,99. Só que ele tinha cabo, ó. E o cabo quebrou aí, tá vendo? Mas dá pra fazer um cabo se quiser. Porque ele é bom, olha. Olha que a borracha dele é boa. Pra juntar o lixo. Vou tirar aqui e ver se eu acho um cabinho pra colocar. Aqui, saquinhos. Tapete. Igualzinho que eu achei esses dias, gente. Igualzinho. Não, mais peludinho. Olha. Talvez... Eles jogam porque estraga ou puxa algum fio. Olha aí. Eles já jogam fora. E o preço? Não tem preço. Mas é gostoso, ó. Bem gostoso. Uma manta. Essa manta eu não vi ainda se ela está rasgada ou não. Então, às vezes, eles rasgam, gente. Olha aí. Vamos ver. Gente, não tem nenhum rasgado na manta. Rasgou a etiqueta? Não dá pra vender? Eles jogam fora. Podia doar, né? Porque olha que manta bonita. Olha aí. Tá muito boa essa manta. E acabou. Seu que era doce. Eu tava tão empolgada aqui mostrando. Gente, eu adoro mostrar as coisas quando eu chego em casa. E eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se inscreve se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal. Deixa um joinha que não custa nada. Ativa o sininho de notificação pra você receber nossos vídeos. A gente posta vídeo quase todos os dias aqui no nosso canal. E compartilha com seus amigos pro nosso canal crescer cada vez mais. Beijo no seu coração. Obrigado por assistir até o final. Por me permitir entrar na sua casa todos os dias. E nos vemos amanhã no próximo, se Deus quiser. Tchau. Tchau.